Este restaurante tem capacidade para 100 pessoas. Desde o começo da pandemia, a lotação nunca ocorreu. Agora, com o novo crescimento de casos de covid e o decreto da Prefeitura de Goiânia, a tendência é mais distanciamento. Pelo menos 10 mesas serão retiradas pelos próximos 15 dias. Aumentando o espaçamento, né? Mas o cliente pode vir que a nossa segurança alimentar está garantida e isso não vai ser um problema para a população. Já nesta padaria, que funciona também como mercado e lanchonete, o número de mesas vai cair de 36 para 18. Está correto, né? Para a população se cuidar, né? Para prevenir, contagiar mais ainda a população, né? A gente está numa pandemia, né? Acho que o correto é diminuir mesmo. Eu acho que não podia fechar tudo, né? Mas a pessoa ter a consciência e não aglomerar, não tirar a máscara. A regra, a partir de agora, é a dilotação de no máximo 50% da capacidade. Vale para restaurantes, lanchonetes, cinemas, shoppings, celebrações religiosas, academia e espaços destinados à recreação e práticas esportivas. Bares e boates também só poderão abrir com metade do público total. E fica proibido o uso da pista de dança. O distanciamento entre as mesas deve ser de um metro e meio. E o consumo de bebidas e alimentos deve ser feito exclusivamente à mesa. O setor de eventos acaba sendo mais uma vez o mais prejudicado. Estamos, assim, apreensivos, mas também tranquilos, sabendo que essa decisão, né? Ela vai ser revista quinzenalmente e estamos confiantes, né? Que essa pandemia, se Deus quiser, ela vai reduzir com essa nova medida. Grandes shows e o carnaval estão cancelados em Goiânia. O Sandro é cantor e tem uma dupla sertaneja com Cauã. Eles estão preocupados diante de um cenário já conhecido e que prejudica muito o ganha-pão deles. Só este ano, a dupla já teve 28 shows cancelados. A gente sabe da gravidade da pandemia, mas a gravidade da nossa área, que é evento, está complicada, né? Começou a querer andar agora e, infelizmente, com essa nova onda e cancelou tudo. Tudo cancelado novamente. Tentamos aqui em reunião para ver o que pode ser feito. Veio a pandemia, acho que dia 15 de março, a gente acordou todos os shows cancelados, de 2020. Aí, né, a gente parou de fazer conta, né? E aprender a viver com pouco e até hoje. Aí, quando começa a marcar os shows de novo, vem a próxima onda, cancela tudo, porque os contratantes ficam meio seguros, né? E a gente está vivendo assim. Outra preocupação, principalmente para os pais, é o funcionamento das escolas. O aprendizado delas foi totalmente afetado. Eu que tenho três crianças na escola, então acredito que a tendência é que agora, com a vacinação, as coisas melhorem. Mas, por enquanto, a orientação é que as aulas continuem sendo presenciais, mantendo os cuidados sanitários que já são exigidos. Nós temos hoje já um cenário de que as crianças com mais de 12 anos já estão vacinadas e nós temos hoje uma campanha que se iniciou, que é justamente assegurando a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Iniciamos agora com as crianças de 11 anos. Nesse contexto, dentro de protocolos sanitários vigentes e todo o ambiente controlado dentro desse ambiente escolar, não há nenhuma restrição do ponto de vista referente às unidades escolares. Eventos com o limite de até 500 pessoas só poderão acontecer com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde e, claro, obedecendo aos protocolos. As novas medidas serão reavaliadas a cada 15 dias, de acordo com o cenário de contaminação no município. Para tudo tem que ter bom senso, né? E acho que a Prefeitura está certa de agir de forma antecipada a uma possível contaminação em massa que pode acontecer nos próximos dias.